E aí galerinha, meu nome é Rafael, da escola Denizar Rivail do quarto ano e hoje eu vim contar a história da Chapeuzinho Vermelho Ah, mas Chapeuzinho Vermelho todo mundo já conhece essa história Mas é no estilo indígena Ah, que legal, então vamos lá Era uma vez uma indianinha muito graciosa chamada Cocazinho Azul Um dia sua mãe chamou Cocazinho Azul e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas, pois ela estava doente A mãe de Cocazinho Azul falou para que ela fosse pelo caminho mais longo da floresta amazônica pois pelo outro trajeto da casa da vovó havia uma onça pintada muito má Cocazinho Azul desobedeceu e foi justamente pelo caminho proibido onde a onça se encontrava em sua caverna A onça pintada ouviu os cantos da Cocazinho Azul sabendo que ela estava caminhando a casa da vovó com as guloseimas Correu até a casa da vovozinha e deitou em sua rede para sim fingir que era a vovó Cocazinho Azul entrou e achou a vovó bem diferente e se assustou ao perceber que não era a sua avó Cocazinho Azul começou a gritar pedindo Socorro, socorro, socorro Passava por ali um índio que ao ouvir os gritos da menina entrou e atingiu com seu arco e flecha a onça pintada má e salvou a menina de suas garras Os dois se tornaram amigos e voltaram para sua tribo Ah! E a vovó estava nos rios Tomando banho Por isso ela se livrou da onça E o que a gente aprendeu com isso? Sempre obedece aos seus pais para as coisas ruins nunca acontecerem Não é? Ah, que legal essa história É, não é muito legal? Muito Tchau Tchau